Bolos, doces e salgados com um toque diferenciado de sabor. A Doçaria La Suíça apresenta essas e outras delícias. Confira agora na reportagem. Da cozinha de casa, através da fabricação de trufas, para uma empresa especializada em doces. Essa é a história da La Suíça Doçaria de Santa Bárbara do Oeste. A proprietária Francine Diniz investiu no sonho e há quase três anos abriu as portas da empresa. Já pensávamos que poderia ser positivo, embora a gente tinha um pouco de receio, mas nós decidimos abrir, voltar, focar mais nessa área de festa, oferecer outros produtos para os clientes que nos procuravam. São bolos, doces, salgados, petifuros e produtos para festas. Essas são as especialidades da La Suíça. São produzidos, todas as semanas, cerca de 300 quilos de bolos, 5 mil docinhos e 5 mil salgados. Os produtos vão para empresas da região e clientes que vêm comer aqui na própria loja. Nós atendemos hoje tanto varejo aqui no balcão, atendemos festas, atendemos bufês e também a parte do atacado. Toda a matéria-prima é de primeira linha e a produção é própria, para priorizar a qualidade de cada salgado ou doce. Prestar um bom serviço para os nossos clientes, colocar na mesa deles um produto de qualidade, que eles venham gostar e venham não só consumir uma vez, mas sempre que precisarem eles venham consumir novamente, venham nos procurar para poder estar adquirindo aqui conosco. E a reforma do estabelecimento já começou, porque os projetos são de expansão. Tendo um espaço para o pessoal sentar, tomar um café, comer um pedaço de bolo, para que possam vir com a família, sentar, ficar e prestigiar aqui o nosso trabalho. E a reforma do estabelecimento já começou, porque os projetos são de expansão. E a reforma do estabelecimento já começou, porque os projetos são de expansão.